Oi, povo bonito! Aqui é o Malandro202, traz ele aqui pra vocês no nosso canal, mais uma gameplay, com certeza mais do que época. E dessa vez, meu povo, estamos aqui de volta dentro de um Creeper! Eu, Tetetik, Tetetik, eu... Tetetik, o que você tem a dizer? Pai, você tá preparada pra saber o que os Creepers pensam, Malena? É verdade, a gente tá prestes a entrar na imaginação do Creeper. Se você não conhece essa série, essa série noia, essa série brisada, essa série que está deixando eu autêntico e loucos, Aqui embaixo na descrição tá o link para você assistir os dois primeiros episódios, certo, Tetetik? O que você tem a dizer? Mano, eu tenho a dizer que eu tô no Criativo e acabei de pensar que eu posso pegar o que eu quiser, Malena. É verdade. Será que a gente deve fazer isso? Eu vou pegar um set de armadura full iron e full diamond pra mim. É mesmo? Ó, galera... Galera... A gente não pegou, tá? Foi o jogo que deu pra gente. Vou pegar um full iron também. Só um full iron. Olha, Malena, você acabou de perceber que a gente pode pegar a pontuação que a gente quiser e tudo mais? Não tinha nada dessa das regras, velho. Eu peguei um full iron e o outro pegou um full diamond. Eu vou pegar um full diamond. Eu sou esperto. Bom, o autêntico tá pegando... Eu não vou me sentir mal porque o autêntico tá pegando, então eu também não vou... Não, é o cara que quer me trollar, então eu vou trollar ele. É verdade, isso é verdade. A gente tá sendo massacrado pelo Mr. Troll aqui, que ele tá ferrando com a nossa vida. Tá ferrando com a nossa vida. É, galera, só lembrando que do lado do nosso spawn tem um negócio de criativo, então... Eu acho que é basicamente isso, porque vai vir alguma coisa muito zoada aqui pra frente, Malena. É, eu acho que a gente tá no nosso direito, né? A gente tá no nosso direito, certo? Então, bora lá, Tietê. Você perdeu mais tempo. Vou entrar nessa porcaria aqui. Entrei. Entrei. E... Ai, quase voltei. Ai. Look back. Ok, look back aqui. Ali para trás, ok? Vamos lá. Então, onde é que está a chave? Vamos descobrir. Ok, tem um parkour aqui. Até o Creeper's Pencil em parkour? Que legal. Não é legal. Olha isso, Malena. A cabeça do Creeper é meio que do mal, né? Você já pode ver aqui pelo Nether e tudo mais. Exatamente. Ele pensa... Ele sonha com o inferno. Olha... Nossa, eu aqui fazendo parkour... Vai, Troux. Ah, você vê que a gente tá... A gente tá no criativo, Tietê. O que faz o mundo? Ah. Eu vi que depois de um tempo criativo sai. Eu não sei... Ah, a gente ia acabar pegando o Full Dima de qualquer jeito. Olha ali, ó. Pô. Bom, boa. Ó, vamos continuar o parkour e aqui na frente tem uma cama. Ah, voltei para o survival. Eu também voltei. Eu passei ali no negócio. O que é aquilo ali? Não. Vamos ver isso aqui, então. Tem um Gash. Tô ouvindo o Gash. Ou o My Fucking God. Peguei três aqui. Checkpoint, maybe. Ah! Não! Nossa, você esqueceu, Malena. Não pode dormir no Nether. Nossa, que cara troll, velho. O que que foi? Não pode dormir no Nether? Não. Olha aqui o que acontece quando você coloca uma cama no Nether, ó. Ó. Eu não sabia. Lógico. A regra básica do... Ô, cara. Ô, eu vou socar a cara desse me ser troll, velho. Não deita, Malena. Eu fui seca, cara. Ah, parkour em camas. É bem assim, é. Botão direito e se ferra, né? Tá. Você viveu? Opa. Tem um Gash aí. Vamos embora. Vamos embora. Ai, meu Deus. Tô blindness. Ah, não acredito. Esse é o caminho, noob. Noob é a voce. Nossa, velho. Malena, quando a gente veio aqui, foi o troll. Fica aí, fica aí. Fica aí. Ah, tô aqui em cima. Boa, boa. Vai. Aqui a gente vai ter que seguir aquela tática da série do... Do... Perdido em dimensões. É. É o tapinha da amizade. Ai, caí. Vai. Vai de novo. Tô esperando. Vai, boa. Vai, pode ir. Boa. Pode ir. Ai, pula. Boa. Altinha, acho que... Boa, TT. Ai, calma. Que chato. Caramba, eu não tô pegando sprint. Quase caí. Ai, não. Tô aqui em cima, tô aqui em cima. Pode vir, pode vir, tô aqui em cima. Não, segura aí pra mim, então. Vem, vem, vem. Boa. Vai. Tá lagadinho ou não? Não, vai, pode ir. Ai, caramba, quase que eu passei. Pera aí, má. Espera só pra mim pular aqui, então. Vai, pode vir. Calma. Uou, uou. Cadê você, mano? Aqui é o fim já, aqui é o fim já. Você conseguiu? Ah. Ah, foi tranquilo. Então o checkpoint... Ih, deu coordenada pra nós. É perto do portal... Ah, se você for teleportado. By the Ray, run soon. Ai, meu Deus. Cuidado. Ah, o que você ganhou, mano? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Tá, eu vou te esperar aqui. Vai. Não, eu tô aqui na sua frente, cara. Você não tá me vendo? Tô, não. Tô sim. Então é porque agora parece que a gente vai ter que correr. Vai. Não, dá pra vir... Ih. Não, é, acho que tem que pegar esse... Cai. Faz check point pra mim. Tá, tô aqui, segurando. Eu acho que tem que pegar esse speed mesmo. Pera aí que eu vou pegar o speed pra ver o que acontece. Faz aí o checkpoint pra mim. Não, vai correr então. Você vai voar, por exemplo. Vai, então, pera aí. Uou, 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 uuuh... Aê, pode vir, vem correndo, vem correndo. Passa lá na platina, na perto do negocinho, ó. Boa. Aê, nossa, mano. Aqui é o quê? É blind, né? De novo. Deu... Deu mais... É escuridão, né? Aí, caí, caí. Me dá check point. Tô aqui, tô aqui. Me dá check point. Me dá check point. Tranquilo, pera aí. Vai na marotagem. E o Nob cego, velho? Nossa, Malena, vamos socar a cara dele, velho? Calma. Eu tô passando... Tô passando de boinha aqui. Tô passando de boinha. Tá de boinha. Não tem nada aqui ainda. Toma só, cuidado pra não cair, pra eu cair também e perder tudo. Aê, boa. Ai. Achei aqui. Passou? Ah, você viu o... Lão Branca. Ah, é verdade, a gente pode quebrar, mano. É, mas não tem nada. Olha o que tem aqui. Ah, não. Ah, a gente pegou a Poké, hein? Poké, pegamos? Please read. E um livro aqui. Ah, parabéns. Agora você encontrou uma das quatro chaves para as portas da Poké, Poké Jail, é... Ah, Poké, Poké Prisão. Para Poké Prisão. É. Isso. Ah, agora volte para cima do topo do Creeper verde e vá para as plataformas flutuantes nos Elemental Creepers. Ok. Plataformas flutuantes. Ah, voltamos pro Criativo. Criativo de novo? Aperte-me e talvez, vai. Eu vou guardar a alavanca aqui dentro, tá, do negócio. Tudo bem. Aparentemente o Earth Creeper... Ah... Was too rocky ahead to think. Estava muito... Muito na pedra pra pensar. E aí, ele esqueceu de esconder a chave. Olha aqui, Prila. Tá brotando... Olha, brotou nas portas aqui. Pra gente não perder elas. Tá no Keep Inventory. Tá com o Keep Inventory, T.T. Pode vir. Ah, verdade, você colocou. Tá, tu indo. Não! Boa, pode vir, pode vir. Ai. Tem o inicial. Que burra. Nossa, eu falei muito... O que que eu fiz agora, cara? Meu Deus. Manena, você esqueceu o que... Boa! You know, don't you... Eu sei o quê. Ah, boa. Voltando pro Survival. Ok. É proposital mesmo. O Creeper de Freeze... O quê? Mine was running around. A mente dele... Ok. Look after checkpoint. Ai, meu Deus. This way. This way pra onde? Pra mente dele que tá caminhando. A Frozen Village from the Mind of Frozen Creeper. Who? This is Frozen. Dele, cara. E agora, T.T.? A mente dele tá numa vila congelada, Malena? Pã! Ai, tá mor... Tá morrendo o Village, eu acho. Para! Eu tô seguindo... Tô seguindo o sangue. Tô seguindo. Achei aqui, ó. Aqui, 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 aqui. We should find a button every villager is dead. A gente deve encontrar o botão porque todo villager está morto. They won't buy if you take one from the house. A gente... Eles não vão se importar se a gente roubar botões da casa deles. Ok. Tá, eu já subi nessa... Nesse prédio não tem nada. Esse aqui precisa... A gente precisa encontrar alavanca... Ah... Em alguma coisa. A chave. Então, eu tenho... Eu tenho uma... Peguei. Mas essa era as que... As quatro livers que a gente precisava encontrar, lembra? Mas nada impede da gente usar. Então, uma lever... Olha isso aqui, Malena. Isso, mano. Aí tem aqui o... Olha aqui. Tem um carinha aqui dentro. Olha. Vem nessa casinha que eu tô... Peraí, que eu tô na casa da Mary. Tô na casa da Mary. Ah, tá. Aí, boa. Cadê? Eu tava na casa do Logan. Do Logan. Que belo nome. Nothing. Isso aqui. Eu vou pegar esses... Essas... Essas coisas aqui. Que eu esqueci o nome. Cenoura. É, eu não tô pegando nada. Porque a gente passa no criativo toda hora. Então, eu peguei comida pra caramba. Nothing. Nada aqui também. Caramba, cara. Esses villagers é pobre. Pô. Ó. Cadê? Ah, só falta... Eu tenho uma casa ali que o cara é dois... Tipo, ele é duas alavancas. Eu não sei se a gente pode quebrar as alavancas da mão dele. Depois você dá uma olhada lá. Ah, ele fala... Se ele tiver morto, pode quebrar. Porque ele falou que a gente... Eles não vão sentir falta das alavancas. Das alavancas. Ah, então vem cá. Me segue. Será que são essas alavancas aqui, ó? Ah, provavelmente, cara. Cadê? É a casa do... O que é isso, mamãe? Nós vamos matar, então. Vamos arrancar os braços do carinha. O que é isso? Vem, me segue. Do carinha, o que é isso? Ó, entrei. Logan's House. O que é isso? O que é isso? Ah, piss off the... Ah... Eu não tenho botões. I have steel. Ele tem... Isso aqui. Braço. Ele tem, é... Como falar? Esses negocinhos. É, tipo, não tem botão, mas tem lever. Então, a gente resolveu nossos problemas. Ah, e... Você já viu a casa do ferreiro? Já? Já olhou? Já tinha 12 gold nuggets. Acabei de pegar aqui. Deixa eu olhar aqui, só nas furnaces. Bacana. Ah, agora a gente tem que ir lá pra onde a gente estava, cara. Onde é que tá? Ah, pera, então a gente... Aqui. Não, não seria aqui, que colocava a... Sim, sim, tem aí, né? Assim? Boa. Ah, boa. Sangue. Sangue em todo lugar. Pode estar... A gente pode ter uma visão pelo telhado. Ok, subindo. Subindo. Parkour. Que bonito. There's a super secret murder... Tem um super secreto assassinato sendo escondido. Como assim? Assassino ou assassino? Mano, esses vídeos... Ah, não, Malena. A primeira coisa que a gente tem que aprender com esse mapa... É que a história não faz sentido, sabe? Exatamente. Então a história... É só siga, Malena. Só vai... Segue frente, vai, vai. Pega na mão de Deus, vai. Nossa, a gente tem que escolher um. Eu vou... Eu vou... Malena. Eu vou nesse. Vai nesse. Aí, acertei! Vem, TT! Pela aí. É esse mesmo? Boa! Deixa eu guardar... Boa, Malena! O que é que isso aqui acontece? Ai, só o fogo? Por que começou a pegar fogo ali? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tá! Jump on the ladders. Pula nas escadas. Vem, Malena! Vem, cobergo! Mano, esses creepers têm uma imaginação fértil, velho. Pule para a vida. Aí, boa. Jump for the life. Boa, TT! Linda! Aê! Ali é a imaginação do creeper, que estava rondando. Ai, caramba. Quase caí. Vou entrar! Uh! Imaginação dele, que perdido. Caímos para o lado, cara. E agora, TT? Nossa, que troca, velho. Peraí, um bloco de lã aqui, ó. Pronto. Não tem problema. Cara, se a gente passar direito, a gente cair no buraco ali, mano. Não tem problema. Chegamos, chegamos. Ei, tem um moncego aqui. Eita. E agora? O monceguinho passou no portal, mas tudo bem. Vamos, Malena. Boa. Vamos continuar na imaginação do creeper. Esse é o caminho, noob. Cara, esse cara gosta mais de noob. Ele falou não, noob. Você me seguiu. Hey, hey, hey. You're like a... Você é como uma mosquinha. You know what I do. Você sabe o que eu faço com moscas? Eu esmago elas. Cuidado. Malena, acho que você vai ser esmagada passando aí. Eu vou passar. Não tenho medo, sou vida louca. Vai, vai, vai. Press the button and run fast as you can. Ai, meu Deus, autêntico. Ok, vai. Clica. Você clicou? Clicou? Não aconteceu nada. Ah, então só anda. Anda pulando, Malena. Você anda um pouquinho mais rápido. Ah, boa. Eu acho. É, dá uma diferençazinha. Na verdade, vou colocar essa lã que eu tenho aqui. Vou fazer no parkour. Boa, TT. Caramba. Cara. E agora? Eita, Giovana. Eita. Aqui, pula pra caixa direto, Mal. Sem curtar caminho. Vem. Boa, TT. Será que dá pra fazer aqui? É, segue pra mim que é um pouquinho mais fácil. Ai, velho. Que creeper louco. Esse creeper é louco, tá ligado? Mas, tudo bem. Esse creeper pensou na morte de várias vilas na vila dele congelada lá. Né? Pera aí. Calma. E cadê a alavanca, Mal? Ah, você tá com uma aí contigo. Tem, tem uma sobrando. Isso. Ai. Ah, você colocou no lugar. Vai, acho que abre. Será? Peguei. Não, peguei. Peguei aqui. Boa. É, boa. Caramba, eu tô com medo. Olha que macabro. Nossa, parece que me lembra até o negócio do Heroburn vai na frente, mas... Vai. Uh, vem pulando que é mais rápido. Aê. Ha, ha, ha. É, pera aí. Eu prendi você no meu quarto do pânico. Você vai ter que passar por três desafios para poder me achar. Boa sorte, o assassino. É, ele é frio, não é ele? Desafios, TT. Mano. Malena, você viu que o começo era a gente salvar o cara da... Na verdade era recuperar o diamante. Pera, vamos tentar entender a história. Primeiro era recuperar nosso diamante, que a gente tava pescando, né? Uhum. Aí o... Ele não sequestrou. É, não sequestrou. E roubou o diamante. O cara ficou preso na pokebola. Aí depois a gente tá indo na imaginação do Creeper, que agora assassinou todo mundo e o assassino quer que a gente passe por desafios. É, Malena, eu acho que depois dessa série eu acho que eu vou ficar meio burro. Meio burro, né? Exatamente, cara. Mas é impossível, né? Mas tudo bem. Certo é o seguinte, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Vamos deixar o desafio para o próximo, né, TT? E uma palavra para descrever essa série até agora. What the fuck? Eu diria trololô. Trololô é a palavra para descrever. Mas tudo bem. Certo é o seguinte, galera. TT, 12 mil agora? Não, galera. Agora a gente vai aumentando. Cada episódio agora é 13, Malena. 13? 13? Tranquilo, então. Certo? A meta é 13 mil fucking likes para a gente estar continuando com a série. Certo? Então, vamos ficando por aqui. TT, muito obrigada pela participação. E na próxima a gente vai... Vamos arrasar nesses desafios boladão. Vamos arrasar. Certo? Então, gente, que vem ficando por aqui. O Pia Solera e eu fui. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti